Bom dia, ovorescer! Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto, sextou! Já tá quase acabando agosto, inclusive, vocês acreditam nisso? E aceitar a si mesmo e ao outro como somos é perdoar. Não se prender a mágoas é perdoar. Desligar-se do rancor é perdoar. Compreender os seus próprios erros e os do outro é perdoar. Perdão é cura para todas as dores. Perdão é nos libertar do que nos impede de viver em paz. Nesse momento, a vida te pede uma pequena pausa para reavaliação. Afinal, nós estamos em Mercúrio Retrógrado também. Quais são as mágoas que você consegue deixar para trás? O que pode praticar como um auto-perdão nesse momento? Mude a perspectiva de que esse planeta retrógrado vai trazer confusão para a sua vida. E faça o que ele realmente pede nesse momento. Olha para dentro. Medita. Faz um exame de confiança. De consciência também. Perceba seu corpo. Marque os médicos que você vem adiando. Programe sim as suas férias para descansar. E se cuide em dobro. Silencie o quanto mais conseguir. E não deixe de maneira alguma as suas paranoias tomarem conta de ti. Saiba que você está no comando independente do posicionamento dos astros. E olhe para a leveza desse momento ao invés de ficar se batendo. Se trate com amor e gentileza. E traga a paz para a sua realidade. A afirmação do dia é. Eu pegarei leve comigo mesmo nas próximas semanas. E a meditação indicada do Portal Alvorecer para hoje é. Leveza da auto-aceitação. Que está no módulo de meditações da quinta no Portal Alvorecer. E eu sou a Gabi Rubi. Sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.